Hoje nós vamos falar sobre um marco na história da saúde humana, que foi a invenção das vacinas. Segundo o IBGE, até o ano de 1900, a expectativa de vida dos brasileiros era de apenas 33 anos. Em 2018, passou a ser de 76 anos. Ou seja, ganhamos 43 anos de vida em função basicamente de três fatores, que são acesso da maioria da população à rede de saneamento básico, o desenvolvimento de remédios e equipamentos médicos e também a invenção das vacinas. Antes das vacinas existirem, as pessoas não podiam se prevenir de nenhuma doença infecciosa. E agora é possível se prevenir de mais de 18 doenças infecciosas e muitas delas com potencial para matar milhares de pessoas. Olha só para quantas doenças a população vacinada tem imunidade aumentada. Formas graves de tuberculose, hepatite A, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche, meningite, paralisia infantil, pneumonia, desidratação causada por rotavírus, doença meningocócica C, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, varicela ou catapora, papiloma vírus humano e gripe, que não é a mesma coisa que resfriado. Vacinas, além de prevenirem doenças, também são capazes de fazê-las deixarem de existir, como é o caso da vacina da varíola, que foi inventada em 1796 e essa doença só deixou de existir na Terra 180 anos depois, no ano de 1977. Infelizmente, existem pessoas mal informadas ou maldosas que estão repassando notícias falsas, inclusive na área da saúde, e isso tem prejudicado milhares de pessoas. Em 1998, espalharam a mentira de que a vacina do sarampo causava autismo, e milhares de pessoas pararam de se vacinar e de vacinar seus filhos contra o sarampo. O resultado disso é que não aumentou nem diminuiu a porcentagem de casos de autismo no mundo, mas, infelizmente, aumentaram as mortes por sarampo, já que as pessoas pararam de se vacinar por culpa dessa notícia falsa. Adquirir conhecimento não é problema para ninguém. O problema é adquirir um conhecimento errado e ir passando para as pessoas como se fosse certo. Agora, em 2019, nas Filipinas, 4.300 pessoas já adoeceram com sarampo e 70 morreram. Em 2018, na Europa, 41 mil pessoas adoeceram por sarampo e 72 morreram. Em 2018, no estado do Amazonas, aqui no Brasil, 10 mil pessoas adoeceram por sarampo e 12 morreram. Esse alto número de infecções fez com que o Brasil perdesse o certificado de país livre do sarampo em março de 2019. Dezenas de estudos sérios publicados em todo o mundo já comprovaram que vacinas infantis não causam autismo. Isso também está escrito no site oficial da Organização Mundial da Saúde. E, inclusive, o médico britânico que espalhou essa mentira já teve sua licença médica cassada no Reino Unido. Agora, se você tiver acesso à internet em casa, eu sugiro que você faça duas pesquisas e seja mais uma pessoa a favor das vacinas. Procure na internet pelas palavras OMS Brasil Mitos e fatos sobre vacinação E depois, pesquise por Calendário Nacional de Vacinação Ministério da Saúde E atualize as vacinas dos seus bebês, dos seus filhos, adolescentes, as suas vacinas, dos seus irmãos e seus pais. Quem ama, cuida. E a vacinação, além de ser gratuita, é um excelente presente pela vida inteira. Para falar nisso, dia 10 de abril de 2019 começam as vacinas da gripe. E elas vão até o dia 31 de maio. Pode se vacinar sem medo, porque a vacina da gripe é 100% segura, já que ela é feita com o vírus morto. Então, não existe a possibilidade das pessoas que são vacinadas pegarem gripe logo depois. Também é importante saber que gripe e resfriado têm sintomas parecidos, mas são doenças diferentes. A gripe é muito mais intensa e tem maior potencial de morte. O resfriado é menos intenso e tem menor potencial de morte. Então, se elas são doenças diferentes, significa que as vacinas da gripe só previnem gripe, não previnem resfriados. Por hoje era isso. Se tu tiver dúvidas ou sugestões de assunto, manda um WhatsApp para a TV Novo Tempo, que vamos ficar muito felizes em responder. A sua saúde vale muito. Obrigado pela tua companhia e até a próxima.